Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos na semana que antecede o Natal e queremos rezar este texto da Divina Misericórdia já aguardando a vinda de Jesus que virá entre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo, seu único fim é nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado Desceu na ação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde adivira julgar os vivos e os mortos Crê no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro E agora nós vamos receber a bênção com o menino Jesus Que virá neste Natal para trazer para nós um espírito de amor e de misericórdia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém